Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Pietra Mesquita aqui no Sport Boys pra te contar aí tudo o que aconteceu no mundo do futebol. Bom, não se fala de outra coisa a não ser as declarações de Marcelinho Paraíba. Isso mesmo. Ele aí numa live disse que se ele não tivesse se aposentado estaria fazendo parte da equipe de Jorge Jesus. O Flamengo, né, que é um dos times cotados como o melhor do país tem muito craque, muito artilheiro e Marcelinho Paraíba disse que ele com certeza faria parte de um desses craques aí e até desbancaria Gabigol. Bom, eu não sei o que vocês acham disso. Fica aqui com a gente, vou te contar tudo. Vem! Bom, pra começar, conhecido aí como um dos maiores artilheiros do Brasil Marcelinho Paraíba pendurou as chuteiras no começo do ano. Mais precisamente em março, aos 45 anos o ex-jogador teve aí o Perlima de Campina Grande como seu último time e decidiu encerrar a carreira em campo. Porém, seu nome se envolveu aí em uma polêmica quando ele decidiu comentar sobre a atualidade do futebol. Durante uma live promovida pela assessoria de imprensa do Clube Paraibano Marcelinho disse que o Flamengo é uma das maiores potências do futebol da atualidade, viu? Bom, mas até aí, né, a gente não tem muita novidade porque a gente sabe que realmente o Jorge Jesus tá fazendo um ótimo trabalho. O ex-meio campista ainda contou que teve passagens prestigiosas pelo rubro negro e que tem um grande carinho pelo time, viu? E ainda tem mais. Marcelinho não hesitou em falar que se não fosse a aposentadoria ele seria com certeza titular absoluto do time. E bom, tendo em vista aí, né, as grandes estrelas os grandes craques que compõem o Flamengo ele disse que não ficaria atrás de ninguém. Afinal, pra ele, não tem como não ser artilheiro numa equipe tão boa quanto o Flamengo. Pra justificar sua fala, Marcelinho ainda disse que entraria entre os 11 principais substituindo ninguém mais, ninguém menos que Gabigol. Mesmo sabendo que o jovem é uma das maiores promessas aí do futebol brasileiro e um dos melhores artilheiros da atualidade Marcelinho não se colocou pra trás. E ele disse o seguinte, olha Sairia Gabigol, mesmo ele fazendo muitos gols. Sendo artilheiro, eu acho que ele sairia. É muito fácil você fazer muitos gols num time daquele. Além de se considerar aí um jogador decisivo que logo aí estaria no topo ele disse que também sanaria uma deficiência aí que o Flamengo tem que no caso são os gols de falta. Ele disse que ajudaria o time a fazer gols de falta que é a única coisa que tá faltando. Bom, polêmico, né? Criticar aí o time mais cotado não é pra qualquer um não, viu? Por fim, ao falar sobre idade ele disse que cuidados com o corpo e comprometimento quebram aí qualquer paradigma. E aqui entre nós errado ele não tá, né? Idade não quer dizer nada. Bom, gente infelizmente a gente fica por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de saber aí sobre essas declarações de Marcelinho em Paraíba e não se esqueça se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo do futebol e comenta aqui também embaixo pra gente saber o que você achou dessas declarações aí. Um beijo e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.